Você sabe quando o cristianismo se afastou da Bíblia? Esta é a pergunta que eu vou responder no episódio número 3 da nossa série O Grande Conflito. Na semana passada, no episódio número 2, nós aprendemos que Satanás fez uso da perseguição para destruir o povo de Deus, para destruir a verdade de Deus neste mundo. Nesta semana, neste episódio do número 3, nós vamos aprender que ele usa também de concessões. O que são concessões? Concessões doutrinárias. Eu mencionei algo sobre isso na semana passada. Dois principais meios pelos quais o inimigo de Deus quer destruir a verdade de Deus em nossa vida. Por meio da perseguição e por meio das concessões doutrinares. Antes de seguirmos, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. É muito importante a sua inscrição porque é dessa forma que você é notificado desse tipo de conteúdo que eu estou produzindo para você. Além disso, é importante que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas. E aqui eu tenho uma ideia para você. Eu lancei recentemente um grupo no WhatsApp para eu poder ali ter um... Mandar informações para os meus internautas e meus alunos. O que eu gostaria que você fizesse? Que você fizesse parte desse grupo. Porque nesse grupo eu vou mandar os links da lição do nosso estudo semanal para você compartilhar no WhatsApp com as pessoas. Olha que bacana isso. Nós vamos juntos evangelizarmos. Passarmos esse conhecimento para pessoas diferentes do seu convívio social. E além disso, ali eu vou estar informando sobre as lives das terças-feiras que eu passarei a realizar. Eu não sei se você sabe, mas nessa próxima terça-feira, dia 16, eu vou realizar uma live bem diferente. Eu recebi uma série de perguntas sobre sexo na Bíblia. E eu recomendo que você assista essa live porque eu vou responder várias perguntas. E até nesta live eu vou falar também de uma obra que eu lancei recentemente, que é sobre o sexo, a sexualidade no livro de Cantares. Mas eu queria que você participasse desta live porque ela vai ser muito marcante na sua vida. Se você for casado, se você for noivo, noiva, olha esse material vai ser uma bênção para você. Então agora, terça-feira, dia 16, 8 horas da noite, farei esta live respondendo dúvidas bíblicas sobre sexualidade. Pode perguntar o que você quiser. E aquilo que a Bíblia nos der de respostas eu vou apresentar para você. Sem neura, sem frescura, sem enrolação. E aqui na descrição, olha, para facilitar a sua vida, aqui na descrição do vídeo está o link da live. O que você vai fazer? Vai clicar nele e aí vai abrir este link e você vai ver ali o banner da live e você vai ativar a notificação para você não perdê-la, ok? Eu te dei aqui umas informações, um pouquinho de excesso de informação, mas é porque eu tenho muita coisa boa para passar para você. Então, link do grupo no WhatsApp para você fazer parte do grupo, link da live, você ativa a notificação quando aparecer o banner da live para você não perder live de terça-feira, 8 horas da noite. E também tem aqui na descrição o link da Masterclass de Interpretação Bíblica. É uma super aula de mais ou menos duas horas em que eu ensino você o passo a passo para interpretar o texto bíblico, ok? E quem se inscreve nesta Masterclass já recebe de presente um e-book para lhe acompanhar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Esse é o material inicial que eu fiz sobre esta área. Eu tenho muita coisa boa aí pela frente e pela graça de Deus nos próximos meses eu terei aí algumas novidades para você. Vamos então para a nossa lição. Não é por acaso que em Apocalipse capítulo 12, verso 9, Satanás é chamado de dragão e também de antiga serpente. Ele é chamado de dragão. A Bíblia se utiliza desta figura mitológica e compara a Satanás porque Satanás é um agente de destruição. Então Satanás tentou através, por exemplo, das perseguições destruir o povo de Deus e o efeito da verdade de Deus no nosso mundo. Só que Satanás também é chamado em Apocalipse 12, verso 9 de antiga serpente. Por quê? Porque foi usando a serpente como médium que Satanás proliferou as suas mentiras aqui no nosso planeta. Enquanto que como dragão Satanás persegue, como mentiroso Satanás distorce as palavras de Deus e com isso faz com que a igreja faça concessões doutrinárias para se adequar ao sistema, se adequar ao meio político e por aí vai. E nós vamos focar nisso em especial. Foi especialmente no quarto e quinto século que a igreja mais recebeu influências do paganismo. E eu vou explicar para você como ocorreu este processo. E aí você vai perceber que assim como Satanás distorceu as palavras de Deus quando enganou Eva, lá em Gênesis capítulo 3, assim como Satanás misturou a verdade com a mentira para distorcer as palavras de Deus para Eva, Satanás hoje mistura a verdade com a mentira para distorcer a verdade salvadora de Deus e assim prejudicar a nossa compreensão da pessoa de Deus e do plano de salvação. Então vamos focar nisto agora, nesse episódio em que nós vamos estudar. Em primeiro lugar, aqui em João 14, verso 6 e em João 8, 44, nós vemos algumas diferenças básicas entre Cristo e Satanás. Em João 14, verso 6, Cristo disse o seguinte, Eu sou o caminho à verdade e à vida. Já em João 8, 44, Cristo diz que Satanás é o pai da mentira e é assassino desde o princípio. Cristo é o caminho para a verdade e a vida e Satanás é o caminho para a mentira e para a morte. Infelizmente, Satanás é especialista em distorcer as palavras de Deus. Em Mateus capítulo 4, você percebe que Satanás usou trechos do Antigo Testamento, inclusive do livro de Salmos, para poder levar Jesus, tentar Jesus ao pecado. Então Satanás faz isso. E como que Cristo reagiu a essa estratégia satânica? Demonstrando conhecimento do que o texto realmente diz em seu contexto. Em Mateus capítulo 4, várias vezes Cristo respondeu com um, está escrito. É por isso que a nossa segurança está em fazermos das Escrituras a única fonte autorizada de doutrina e prática. Quero ler aqui alguns textos para você. Primeiramente, vamos ver aqui o que está em Provérbios capítulo 23, verso 23. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Esse texto fala que nós devemos ter um compromisso sério com a verdade. Temos que adquiri-la e não vendê-la por preço algum. E em João 17, 17, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal por todos os seguidores e todas as épocas, ele diz o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo apresenta a Bíblia como regra de fé e prática. E por quê? Que a nossa segurança é fazermos da Bíblia a nossa regra de fé e prática. Porque a Bíblia é de autoria divina. Sendo de autoria divina, de acordo com 2 Pedro 1, 19 a 21 e 2 Timóteo 13, 15 a 17, é óbvio que a Bíblia não pode ser mudada. Satanás pode distorcê-la, mas mudá-la não. Porque a Bíblia é um livro de origem divina e é protegida pelo Espírito Santo. A Bíblia foi preservada ao longo da história pelo Espírito Santo. Veja essa citação muito interessante. de Ellen White, que está no livro Grande Conflito, páginas 39 e 40. Eu resumi aqui a citação para você, para você perceber o porquê que Satanás faz questão de impedir as pessoas de terem a Bíblia como regra de fé e prática. Satanás bem sabia que as Escrituras habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir ao seu poder. Para Satanás manter seu domínio sobre os homens e estabelecer autoridade humana, deveria conservá-los em ignorância com respeito às Escrituras. Suas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos de modo que favorecesse suas pretensões. Assim, o chefe da Igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na Terra. Veja, a Eli White aqui não está falando mal dos nossos irmãos católicos. Ela mesma fala neste mesmo livro, o Grande Conflito, por exemplo, página 449, que no meio católico há muitos filhos de Deus sinceros, que vivem de acordo com a luz que eles receberam. Agora, ela fala, sim, contra o sistema papal, que ocultou, diríamos assim, de certo modo, a Bíblia das pessoas. E essa foi uma estratégia utilizada na época pela Igreja para manter as pessoas sobre o seu domínio e sobre o seu poder. Agora, Satanás se aproveita dessas situações, porque Satanás sabe que quando você estuda a Bíblia, a Bíblia habilita você a discernir e a resistir aos enganos de Satanás. No livro de Daniel Scaroni, intitulado Credos Contemporâneos, páginas 44 e 45, ele coloca uma lista, algumas datas, na verdade, de acontecimentos ao longo da história da Igreja Romana que atrapalhou as pessoas de terem um contato mais sério com a Bíblia. E isso foi uma estratégia, sim, de Satanás na época. Por exemplo, Daniel Scaroni menciona que em 1229 houve o concílio de Tolosa, alguns chamam também de Tolouse, na França. Este concílio colocou a Bíblia no índex de livros proibidos. Alega-se, sim, do meio católico, que isto foi feito para proteger as pessoas porque estavam surgindo heresias naquele momento. Em parte, isso está correto. E, obviamente, ao colocar a Bíblia no índex de livros proibidos, não que antes as pessoas não poderiam ter algum acesso à Bíblia, só que o que acontece? O objetivo era dizer para as pessoas que elas não deveriam interpretar a Bíblia sem o auxílio do magistério da Igreja. Então, como uma espécie de proteção contra doutrinas que surgiam, então foi melhor colocar a Bíblia no índex de livros proibidos neste concílio em 1229. Só que, obviamente, por mais que a intenção tenha sido, entre aspas, é boa, ela não foi correta. Não se resolve um problema de heresia proibindo as pessoas de lerem a Bíblia por elas mesmas. Se resolve este problema ensinando-as, incentivando-as a estudarem mais a Bíblia. Por exemplo, em Atos 17, 11, lá os crentes, os judeus cristãos de Iberéia foram elogiados porque eles receberam a Bíblia com toda avidez e examinavam todos os dias para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava ou não de acordo com a Bíblia. Olha que interessante. Eles não colocaram o magistério, diríamos assim, de Paulo e Silas acima da Bíblia. Não. Eles usaram a Bíblia e adotaram a Bíblia como regra de fé e prática. Eles não permitiram que Paulo e Silas fossem a voz final sobre a Bíblia. Eles usaram a Bíblia para ver se Paulo e Silas estavam pregando de acordo com a verdade de Deus ou não. Essa é a postura do cristão bíblico. O cristão bíblico não vai permitir que alguém pense por ele. Isso não significa ser insubmisso. Não significa que não devemos consultar comentários bíblicos. Não significa que não tenhamos que estudar os pais da igreja, consultarmos outras fontes, por aí vai. Não. Apenas significa que a Bíblia deve ocupar o seu devido lugar. Ela tem a primazia. Por mais, obviamente, que outras fontes sejam importantes. Outro detalhe que nós aprendemos que como estratégia de Satanás, além de proibir, impedir as pessoas de terem acesso à Bíblia, por exemplo, em 1369, Carlos IV, ele proibiu aos laicos a leitura da Bíblia. Só que, além disso, Satanás atua de outras formas. Ele pode também fazer com que a igreja conceda, faça concessões em relação a algumas doutrinas. Paulo previu em 2ª Tessalonicenses 2, 7 a 12, algo que ele chama de mistério da iniquidade. E ele fala ali, neste capítulo, que viria o filho da perdição que iria se opor contra Deus e que iria espalhar o engano e o erro doutrinário. Curioso que, em Atos 20, 27 a 32, Paulo profetizou que do próprio meio cristão surgiriam lobos vorazes que enganariam a muitos com doutrinas não baseadas na palavra de Deus. E isto realmente aconteceu. Veja que interessante. O povo de Deus foi duramente perseguido pelo Império Romano. Quando Constantino assume o Império e torna o cristianismo a igreja oficial do Império, em primeira instância isso foi uma bênção para a igreja. Por quê? Eles pararam de ser duramente perseguidos. Eles tiveram mais liberdade religiosa. Então, nós não podemos dizer que Constantino foi totalmente uma maldição para o cristianismo de forma alguma. Constantino através da conversão dele diríamos assim e ao ele adotar a igreja o cristianismo como a religião oficial do Império isso facilitou a vida dos cristãos que viviam perseguidos, torturados, queimados, dilacerados, comidos pelas feras. Então, neste ponto foi uma bênção. só que teve um problema aí. Muitas pessoas naquela época passaram a aderir à igreja sem o devido conhecimento bíblico e doutrinário, trouxeram para dentro da igreja crenças pagãs, suas crenças populares. E aí, esta junção de cristãos perseguidos primitivos com o Império Romano, essa mistura de cristianismo com romanismo formou a igreja católica apostólica romana a partir do quarto século. e a partir de então, a igreja começou a fazer algumas concessões doutrinárias para viverem bem entre todos, inclusive, juntamente com o Império. só que Deus não autoriza a fazer estas concessões. Sabe por quê? Por exemplo, em Provérbios capítulo 30 versos 5 e 6 ali é dito que toda palavra de Deus é pura e é um escudo para aqueles que nela confiam. E o Teus segue dizendo nada acrescentes as suas palavras para que Deus não te repreenda e sejas achado como mentiroso. Em Mateus 5, 17 e 18 Cristo disse que não era que ele não veio para tirar nenhum i ou um tio da lei e que até que o céu e a terra passem a lei duraria. A palavra de Deus os escritos de Moisés no Antigo Testamento seriam imutáveis. Então Deus não autoriza concessões só que as concessões aconteceram e com o tempo aqui eu listei algumas destas concessões para você que eu extraí também do livro Credos Contemporâneos de Daniel Scaroni páginas 44 e 45 ele diz que no ano 400 por exemplo o purgatório a doutrina antibíblica do purgatório foi corroborada definitivamente num dos concílios de Trento. Em 787 depois de Cristo no concílio de Nicéia foi assim ratificada a veneração de imagens. Em 1215 depois de Cristo a doutrina da transubstanciação há teólogos católicos que não concordam com ela alguns porque a crença de que por meio da oração do sacerdote o vinho e o pão se transformam literalmente no corpo presente de Cristo para muitos protestantes em especial obviamente é uma espécie de magia isso também entrou na igreja em 1515 mais especificamente em 31 de março Leão X autoriza a venda de indulgências tanto para tirar pessoas supostamente no purgatório quanto para as pessoas pagarem por seus pecados passados presentes ou futuros outra 1545 também num dos concílios de Trento se estabelece a autoridade da tradição 1854 a doutrina da imaculada concepção de Maria ou seja ela foi concebida de uma forma assim como Cristo e que não foi afetada pelo pecado original em 1870 o dogma da infalibilidade papal em 1950 se afirma mais categoramente a assunção de Maria e outras doutrinas que foram entrando na igreja foram por exemplo como já mencionei ante a veneração de ídolos e a observância do domingo que foi um processo gradativo Constantino deu um decreto em 321 depois de Cristo mas essa mudança já vinha ocorrendo no âmbito religioso antes e ela se concretiza mais especificamente naquele momento ali naquele decreto civil então você percebe essas concessões doutrinárias contaminaram a igreja a igreja que antes era católica e apostólica na sua origem se tornou católica apostólica romana porque mesclou ensinamentos judaico cristãos com ensinamentos não escriturísticos pagãos romanos e por aí vai é por isso que a nossa mente ela é protegida pela palavra de Deus mas você pode se perguntar o seguinte Leandro mas então eu não preciso utilizar-me do raciocínio humano por exemplo da tradição eclesiástica do raciocínio humano para entender a palavra de Deus não estou dizendo isso a mesma bíblia que diz em hebreus capítulo 11 versos 1 e 6 diz que devemos ter fé em romanos 12 1 diz que devemos prestar um culto racional a Deus então nós precisamos utilizarmos do raciocínio que Deus nos deu para que nós possamos interpretar a sua palavra não há dúvida disso só que esse raciocínio precisa ser santificado e conduzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus a nossa lógica humana tem que ser direcionada pela lógica bíblica e quando nós fazemos isso nós experimentamos um tremendo vigor na nossa vida espiritual George Miller ele escreveu o seguinte o vigor de nossa vida espiritual está na proporção que a bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos se a tradição humana ocupa o primeiro lugar na minha mente eu não vou ter o mesmo vigor espiritual que eu teria se a bíblia ocupasse o primeiro lugar na minha vida e nos meus pensamentos Jesus não foi contra a boa tradição aí você pergunta Leandro qual é a diferença entre a boa e a má tradição vou lhe apresentar aqui dois exemplos bem claros em Mateus 15 versos 13 e 9 Cristo foi contra uma tradição humana que tentava invalidar a palavra de Deus a tradição judaica que tentava invalidar a palavra de Deus ele chegou a dizer em Mateus 15 verso 9 em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens então uma tradição humana que não tem como base a palavra de Deus ela é pervertida agora existe a tradição eclesiástica especialmente a tradição apostólica que é uma benção para nós por exemplo em segunda Tessalonicenses 2 15 vou ler esse texto para você porque esse texto ele é usado por muitos sinceros irmãos católicos para alegar que a tradição eclesiástica está no mesmo patamar que a Bíblia eu vou lhe explicar esse texto e você vai ver que não é esta a realidade assim pois irmãos fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas seja por palavra seja por carta nossa o que significa tradição o termo tradição aqui ele não tem a conotação do conceito católico a palavra grega aqui para dos ex ela se refere a doutrinas e ensinamentos então o que que Paulo está dizendo para eles manterem as doutrinas os ensinamentos que eles receberam dos apóstolos agora qual era a base dos apóstolos aqui que está o detalhe 1 Coríntios capítulo 4 verso 6 preste atenção nisso aqui meus irmãos apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês para que por nosso exemplo vocês aprendam isto não ultrapasse o que está escrito quando Paulo diz para eles não ultrapassarem o que está escrito ele está falando para eles não ultrapassarem o que está escrito na Bíblia nas cartas de Paulo que tinham como base as escrituras sagradas lembra de atos 17 11 que os berianos não interpretaram a Bíblia diríamos assim pela tradição apostólica mas eles conferiram na Bíblia se o que Paulo e Silas pregavam era ou não de acordo com o texto bíblico é assim que o cristão age o cristão ele não joga fora a tradição eclesiástica ele não vai dizer que a tradição eclesiástica é sem valor o que ele vai fazer é colocar a tradição no seu devido lugar ela está subordinada a palavra e não a palavra subordinada a tradição isso é o que a Bíblia faz Jesus por exemplo tinha muitas coisas da tradição judaica que Cristo concordava mas por exemplo em Lucas 24 27 44 quando ele deu aquele estudo bíblico para falar sobre sua morte e ressurreição para os discípulos da estrada no caminho de Emmaus ele usou a lei de Moisés os profetas e depois vemos ali os salmos ele não usou o Talmud ele não usou nenhuma tradição humana porque ele queria que os seus discípulos direcionassem a fé tivessem como base para a fé a palavra de Deus e nisto meu amigo internauta está a nossa segurança sabe por que? a Bíblia ela pode ser distorcida mas não alterada a tradição eclesiástica ela pode ser alterada então se a tradição eclesiástica pode ser alterada é muito perigoso você colocar a tradição acima da palavra de Deus ela pode ser alterada ela pode ser alterada por seres humanos falhos e pecadores como você e eu por mais bem intencionados que possam ser e se ela pode ser alterada por seres humanos ela não é tão segura quanto a Bíblia que apesar de poder ser distorcida ela não pode ser alterada é por isso que os crentes de Beré em Atos 17.11 17.11 iam à Bíblia para conferir se o que Paulo e Silas pregavam estavam de acordo com a verdade eles não usavam a tradição apostólica para acreditar cegamente naquilo que Paulo e Silas pregavam e tem que ser assim porque de acordo com 1 Coríntios 2.14.15 as coisas espirituais se discernem espiritualmente e é a Bíblia que tem a sua origem a sua inspiração divina a tradição é muito importante o estudo dos pais da igreja é muito importante nós aprendemos com esses filhos de Deus esses gigantes na fé só que existe uma diferença muito grande entre os pais da igreja e os profetas bíblicos os pais da igreja eram fiéis filhos de Deus dentro das suas possibilidades tinham seus erros doutrinários mas os profetas bíblicos eram inspirados os pais da igreja não eram inspirados então é por isso que além de você utilizar a Bíblia como regra de fé e prática você e eu precisamos já que as coisas espirituais se discernem espiritualmente precisamos contar com o discernimento do Espírito Santo se as coisas espirituais se discernem espiritualmente a Bíblia tem que ser nossa regra de fé e prática e o Espírito Santo deve ser aquele que norteia o nosso estudo e direciona-nos em nossas conclusões para finalizar em 2 Coríntios 4 3 a 6 Paulo diz que o Deus desse século Satanás cegou o entendimento das pessoas em nosso mundo não porque Deus as predestinou para serem assim mas porque elas escolheram não crer qual é a solução para isso? adotar a Bíblia as verdades bíblicas como centrais da nossa fé e da nossa prática desta forma nós estaremos com a nossa mente fortalecida teremos vigor espiritual suficiente para não permitirmos que o Deus desse século também obscureça o nosso entendimento e nos impeça de compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida e os planos dele que são eternos para todos nós Jesus é chamado na Bíblia de a luz do mundo e se Jesus Cristo habitar no seu coração e se você permitir que a palavra de Cristo revelada nas escrituras ilumine a sua vida você vai conseguir sim ter luz suficiente para guiar-se neste mundo escuro telebroso sem se machucar sem bater aí pelas pedras que estão pelo caminho como diz o Salmo 119 verso 105 lâmpada para os meus pés e a tua palavra a palavra de Deus e luz para os meus caminhos que você entenda essas questões básicas do conflito cósmico entre o bem e o mal que você vigie que você estude a Bíblia que você faça como os berianos para que você não seja manipulável por seres humanos para que você não seja manipulado por tradições humanas molde os seus conceitos pela Bíblia e não adapte a Bíblia aos seus conceitos torne-se cada vez mais a imagem e semelhança de Deus e não tente fazer a Bíblia ser a sua imagem e semelhança muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui que Deus te abençoe e na próxima semana vamos estudar o nosso quarto episódio sobre esta série O Grande Conflito e na próxima semana